O que tá acontecendo? Antes eu vivia sorrindo Agora eu vivo abatido, isolado Sem risos Eu já fui, mas quis Agora não me sinto mais vivo O que aconteceu comigo? Talvez eu esteja perdido Talvez esteja sem sentido Sabe o que o Gilete fará? Ele diz até ele o que o coração tem Nada nessa vida pode me chamar do Te conhecer foi melhor destino sem aviso Você me inspira a querer lhe dedicar isso Depois de tanto ainda tenho força pra te compor Nunca tive ninguém pra me levantar E agora sua amizade é tudo o que esperava encontrar Não quero te deixar Meus desamores me deixaram fraco assim Eu agora nem sei sorrir Obrigado por não desistir de mim Mas tenho o que Não quero te deixar Meus desamores me deixaram fraco Mas tenho o que eu posso ir Eu agora não tenho medo Eu agora não tenho medo E aí